Oi gente, tudo bom? Essa máscara é criação de Ashley Lawrence, uma estudante norte-americana de 21 anos que criou este projeto para ajudar pessoas com deficiência auditiva. Essa máscara, ela facilita a visualização da leitura labial. Então, vamos lá? Uma amiga encontrou essa informação e pediu que eu criasse o vídeo, já que não existe um vídeo com o passo a passo dessa máscara. Corte um pedaço de tecido e um pedaço de TNT no tamanho 25 por 20. Aqui eu tô usando uma cola universal, mas você pode usar a cola quente ou costurar à mão, tá? E aí, nós vamos costurar o TNT ao tecido em toda a volta, só nas pontinhas. E se você tá gostando do vídeo, clica lá na mãozinha e deixe seu like. Aproveite pra compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho que fica ao lado da palavra inscrito, pra você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. Risque um retângulo do tamanho 10 por 14 e aí você corta só com 1,5 centímetro a menos do que essa medida, tá? E aí, você vem aqui com a tesoura, dá um pique nesses cantinhos aqui, ó, nos quatro cantinhos, mas não vá até o final, só até a metade. Passe a cola e dobre até a marcação. Você vai fazer isso com o tecido e com o TNT aqui, ó, do outro lado. Se você quiser assistir outros modelinhos de máscara com outros materiais, é só acessar os links que estão aqui embaixo no bloco de informações. Gente, eu peguei um pedaço de plástico, é qualquer plástico que seja transparente, mas que não seja muito fininho a ponto de rasgar, tá? E aí, eu vou cortar no mesmo tamanho, 10 por 14, vou colocar uma fita aqui pra ficar mais fácil, pra não escorregar, e corte com uma sobrinha de meio centímetro. E esse plástico, nós vamos colocar ali naquele espaço do meio. Eu vou desvirar toda a minha máscara, espere secar uns 5 minutinhos essa cola, encaixe entre o TNT e o tecido. Pra não soltar, eu vou prender com fita crepe. E essa parte, gente, só costurando mesmo, tá? A cola não segura. Já tentei cola quente, tentei cola universal, não adianta. Vocês precisam pegar uma agulha e uma linha e fazer uma costurinha à mão, que é rapidinho, nessa parte aqui. Faço em toda a volta. Tá aqui, ó, eu mostrei pra vocês o pontinho. Vou arrematar aqui o meu ponto. E aí, já tá pronta essa parte aqui do plástico. Eu vou dobrar ao meio e fazer uma prega nos dois lados. Vou colocar um alfinete pra não soltar. Mas você já pode ir colando, tá? Se não tiver alfinete, não tem problema. É só você segurar os 5 minutinhos aí, até a cola secar. Vou fazer outra prega em cima e outra embaixo. Essa máscara, gente, pode ser usada por qualquer um, tá? Ela só ajuda mesmo a pessoa que não ouve a fazer a leitura labial, quando você fala. Mas qualquer um pode fazer essa máscara aí pra usar. A parte que você respira é a parte de tecido, que vai ficar em contato com as narinas. Bom, gente, olha, já passei a colinha aí nas preguinhas, já secou. E agora eu vou passar uma cola aqui bem na pontinha, na lateral, e vou dobrar. Vou dobrar aqui pra dentro. Faço a mesma coisa pro outro lado. Agora, é só colocar o elástico. Eu peguei um elástico de 20 centímetros. Vou encaixar um grampo de cabelo, pode ser um alfinete também. E aí você passa aqui por dentro. É só pra facilitar mesmo pra passar o elástico de um lado pro outro. Você coloca outro elástico de 20 centímetros do outro lado. E aí eu vou colar. Você também pode costurar a mão, mas essa cola segura muito bem. Ela não sai na água, você pode lavar à vontade a sua máscara, que não solta, tá? E ela vai ficar desse jeitinho aqui, com a sua boca aparente. Vou mostrar no meu rosto como ficou. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!